E aí galera maneiro, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje o rolê vai ser diferenciado A gente tá indo lá na cidade de Komono A gente vai esquiar galera Não sei se lá tem esqui ou se a gente só vai descer de aquelas bacias e tal Que a gente senta e desce Então hoje a gente vai conhecer a neve de verdade Que a gente vai subir um morro, uma montanha assim Só que a gente vai de bondinho E lá em cima tem os teleféricos, né? Então a gente vai andar de teleférico E pelo que eu vi nas fotos é uma vista do caramba Dá pra você ver tudo, é bem alto mesmo galera Então vai ser da hora mesmo Só que antes da gente ir lá, a gente vai comer alguma coisa E a gente tá aqui em Eist, em Randa Tem esse mercado brasileiro aqui, ó Que é a Bolão Eu nunca vim aqui também, né? Primeira vez Então eu vou mostrar pra vocês como que é aqui o mercado Vamos lá Ó, é bem grande aqui, ó Lá na nossa cidade de Izumo tem Só que não é tão grande, né? Bem pequenininho isso aqui, vixi É uma mercearia mesmo do Brasil Até açougue tem Ó, um mini mercado Que da hora, ó Embaixo tem relmas Só que são tudo caro, né? Comparado com o Brasil, ó Mil cem ienes Maionese e relmas Só que é grande, né? Aí tem farofa aqui, ó Sazon Aqui tem uns biscoitos também Da hora, ó o açougue aqui, ó Ó os valores da carne aí, galera, ó Então entra no Google aí e dá uma convertida Pra vocês terem noção do valor das carnes brasileiras, aqui, ó Que tem mussarela também Parte de frios Até açaí aqui, ó Legal, ó O desodorante que é caro pra caramba Aqui, ó Aqui tá até mais barato Lá na minha cidade tá mil e duzentos e poucos ienes, ó Essa marca aqui Ó o Rexone É isso aqui mesmo É esse valor mesmo Então pra vocês que estão querendo vir aí pro Japão Vocês trazem Rexone Trazem desodorante Que aqui é caro pra caramba E é uma coisa que O desodorante daqui do Japão é bem zoado, galera Pessoalmente eu não gostei Ele é um álcool Ele não é tipo Meio cremoso de pasta, né? Ele é um álcool Então é ruim pra caramba mesmo Olha aí Detergente e tal Pinsol Passa de dente colgar Tem tudo E aqui tem coxinha também Olha o salgado que da hora Tem estufa Tem. You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now And it's so strong in the road E aí galera, chegamos aqui no destino Olha a altura desse bondinho que a gente vai ter que subir Imagine a vista lá de cima Deixa eu tentar mostrar o que o bagulho é alto pra caramba Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês Tá vendo ali, ó Aquilo ali é o bondinho que a gente sobe lá pra cima lá da montanha Que tá lá nas nuvens A gente vai passar pelas nuvens, galera Você tá é louco Ih, tá um frio danado Se aqui embaixo já tá um frio, imagina lá em cima Você vai ir, né, Marcondi? Tá? Será que vai mesmo? Agora quem tá com medo é o Roberto Vai subir? Já tô de boa Olha o carrinho, galera Aqui, ó Da hora Turbinado o bagulho Dá só pra eu ver o subiu da turbina Olha aí o bondinho, galera Que a gente vai subir É grandinho, ó Cabe umas 10 pessoas É, cabe 10 pessoas Esse aqui só tá de amostra, né Mas o bagulho é alto pra caramba, hein Compramos aqui o convite Pagamos 2.400 ienes por pessoa, né Pra ir e voltar Tem a opção de comprar só pra ir Eu acho que é 1.300 Alguma coisa assim Agora descer Eu não sei como que desce Se desce esquiano e tal Então eu tava vendo ali O nome daqui é Gozaixo E a montanha que a gente vai subir lá O bondinho É 1.212 metros, galera Então é alto pra caramba A gente que foi naquele Skytree Lá a gente já tava achando alto pra caramba E lá era 450 metros, entendeu Mas vamos subir lá Bora que bora, galera Eu juro agora, tá dando friozinho na barriga Já fui, já, pera, né Ali, galera, ó Bondinho, tamo chegando já Aí, galera O bondinho começou a subir Nossa, esse brilho normal Olha, eu sou aqui, seu familiar, ó Aqui, ó Dá um salve aqui, ó Dá um salve Dá um tchau, Yomi Deixa o canal dela, ó Deixa o tchauzinho Deixa o like, Yuu Fala Clique em gostei Yuu, conta qual que é o seu canal Fala o seu canal Ih, tá com vergonha Ficou com vergonha Aí, galera, ó Começamos a subir, hein Caramba, eu peguei logo Bem na pontinha aqui, ó Ai, não me deu a vontade Aí, galera Estamos a uns 800 metros do chão Primeira vez me andando de bondinho Olha, ali dá pra ver os brancos das neve Desse jeito Desse jeito Hoje não é melhor Ali, eu acho que ainda pega as nuvens, né É que aqui, hoje tá nublado, né Se não tiver nublado, dá aqui e enxerga o Monte Fuji É? Que da hora E o Monte Fuji tá longe daqui, hein Tá longe, né Tá longe Ó, balançando, hein Tá balançando, hein Tá sentindo? Tá vendo? Ó, mas eu ia falar pra vocês Esse cabo de ar Você não é muito grosseiro Não é que nem desanimado Não é que nem desanimado 10 pontinhos pinto da lua Tá chegando, olha lá O louco já Não, olha, tem a mesma parte Acho que é 15 minutos falou de subida Nossa senhora Não foi, nem nova É, a gente não passou nem aquela torre branca, né Não dá pra ver, porque fica claro Tem que passar pelas nuvens ainda 640 É 1212 metros Tá suando a mão, Ali? Não, tá de lua A minha mão não tá soando, mas... O que? Olha lá O meu é sozinho Hein, Milão? Minha mão não tá soando, mas o meu louvo não sei por que tá pingando É, meu Ô, bicho Ô, bicho, tá ligado Tá ligado, cara Ela tá em estado, tá igual a Ani A Ani vem pra boca Não, mas aqui já não dá mais pra ver, lá pra eu Olha pra frente, Milão Olha pra frente, Milão Olha pra lá Caralho, tem muito mais A torre branca chegou, não é, Cosky? Tem muita altura ainda que falta Não, porque minhas pernas tá bambas Mas agora eu vou Olha isso Estamos a 805 metros, galera Galera, olha a altura que a gente já tamo Caralho E ainda não chegou, tá? Ainda falta um bocado A do Alisson ali tá de baixo Cabeça baixa já, caralho Tá tenso, pai Tá tenso E sério, tá dando uma pressão no ouvido já Tem que ficar engolindo a saliva toda hora Olha lá Olha lá, ó Eu pensei que era mais baixo Olha lá o pessoal escalando Olha lá o louvo, tá vendo? Olha lá, olha Olha aqui atrás Olha aqui no fundo, galera Que muito da hora Chegamos nas nuvens já Agora já ficou ruim de ver Será que chacoalhar assim? Para, trouxa Você tem que pensar uma coisa Tem quantos anos isso aqui? Não caiu Você vai ser o azarado de entrar e cair o bagulho, não é não? Tem como Tem como Chegamos, galera Vamos descer Estamos aqui no topo Em cima das nuvens, galera Aqui tá tudo coberto de nuvens Dá pra você ver quase nada lá embaixo Estamos aqui dentro ainda do galpão que a gente chegou E aqui dentro tem praça de alimentação Tem coisa pra comprar lembrancinha Lojinha, né? Que vende lembrancinha E vamos ali fora Ali fora, tá? Diz que a placa lá embaixo tá menos um grau Mas eu acho que tá mais frio ainda que menos um grau, hein, galera? Tá uns menos três sensações Uns quatro Vamos ver de onde que é a saída aqui Cuidado pra não cair, hein? Ó Neve Que da hora, galera Neve de verdade, ó Quilo de neve Isso é louco E o pior de tudo é que tá ventando, galera Ventando Muito da hora essas árvores aqui, ó Com neve Primeira vez que eu vejo neve assim Abrindo tudo Vai, Roberta Ai, sim Tá gostando de ver a neve, Aninha? Sim Sim Tô vendo a hora dele cair Olha aqui que da hora Esse meu nem desliza Lugar muito bonito, galera Nunca imaginei estar aqui um dia Nesse lugar Ver neve Nunca sonhei com isso, galera Mas Sou grato por tudo Que Deus tá fazendo com minha vida Porque Essas coisas aqui É sonho de muita gente, né, galera? Estar aqui Nesse lugar Paisagem linda, ó Que da hora Tudo branquinho Foi tudo congelado Tchau 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 Now you're falling for me Does your world stop spinning? Is your head spinning too? You're falling for me You're falling for me My God What are you doing there? I'm falling for you But how did you fall? He fell for me 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 Look at him Look at him Come on Come on Come on Come on Dude Run Let's go I'm falling for you I fell for you You're out of your head He fell for me E aí o 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 ficou de boa lá? o 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